Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversarmos com os nossos correspondentes internacionais, indo direto para os Estados Unidos. Eduardo Barão vai contar para a gente como continuar acumulando fortunas, mesmo aos 70 anos de idade. É isso, Barão? Boa tarde para você. Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para a Gabi. Bom retorno, Coutinho. Espero que você tenha curtido as merecidas férias. Foram 90 dias de férias, o Coutinho agora retornando ao ar aqui na Band News FM. Coutinho, olha, vou te falar, rapaz, esse negócio de ser músico, mesmo depois que você já está, não vou te dizer aposentado, mas está dando muito certo aqui nos Estados Unidos. Isso porque o Sting, vocalista da banda The Police, com uma história maravilhosa na música, anunciou hoje uma parceria que vai render para ele, algo em torno, para ele e para os outros companheiros, 300 milhões de dólares. As músicas do The Police, do Sting, vão para um esquema que já está sendo repetido aqui nos Estados Unidos com outros artistas famosos. No caso, agora foi fechado esse acordo com a empresa Universal. Outros grandes artistas, como o Bob Dylan, como o Paul Simon, Tina Turner, New Young, por aí vai, já fecharam acordos semelhantes. Inclusive, o Bruce Springsteen fechou um acordo em dezembro com a Sony, que dizem que foi em torno de 550 milhões de dólares. Essas empresas, a partir desse momento, são as responsáveis, são as donas dessas músicas e podem fazer o que bem quiser com elas. Agora eu vou te falar, viu, Coutinho, esse negócio de ser músico está cada vez mais bacana. Digamos que ele já tinha uma fortuna responsável, né? Mora aqui em Nova York, o Sting, apesar de adorar o Brasil. Agora, mais 300 milhões de dólares na conta bancária, dá a passar um final de semana numa kitnet em qualquer lugar do mundo, viu, Coutinho? É, diria que um pouquinho mais do que isso, viu, Barão? Um pouquinho só mais do que isso. Você curte Sting e The Police, Barão? Você sabe, Coutinho, que eu vim aqui, não foi nessa vez, mas já faz um tempo em Nova York, quando a banda se reuniu de novo. O The Police tocou aqui em Nova York e eu vim num show da banda. É espetacular. Que demais. Um dos shows mais bacanas que eu já fui na minha vida, nessa reunião da banda novamente, com o Sting cantando. Fui aqui em Nova York e foi um dos shows mais legais que eu já fui na minha vida. Eu não tive esse prazer, mas eu acho o som sensacional. Sensacional. E que pena, né, Barão, que eu, pelo menos, não tenho nenhum dote musical. Será que está em tempo ainda, Coutinho, de a gente virar músico nos Estados Unidos e acumular uma fortuninha? Bom, o Sting está com 70 anos, né, mas ele não começou a carreira ontem, né, digamos assim, né. Eu tenho um tempinho até os 70, mas eu não vou aprender absolutamente nada. O Barão toca bem, né, Barão? Toco. Campainha como ninguém. Só me chamar que é só enfiar o dedo ali e toco a campainha, que é uma beleza. O resto eu até hoje não aprendi, apesar de amar a música e saber da importância do que isso representa para a cultura mundial, né. Então, se ele está recebendo essa grana, é porque merece, Coutinho. Com certeza. Eu devo desafinar até no toque de campainha. Tchau, Barão. Até amanhã. Até mais. Bom trabalho para vocês. Valeu. Tchau.